Eu trago pra você os três anti-heróis dos quadrinhos que eu mais gosto. Lembrando que essa é uma opinião pessoal e eu quero saber a sua. Comente aqui pra gente quais anti-heróis você mais gosta. Eu começo com ele, Frank, mais conhecido como Justiceiro. Esse cara, ele faz tudo para combater o crime. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? O lema dele é bandido bom, é bandido morto. Será que falta um Justiceiro nos dias atuais? O segundo anti-herói da minha lista é o V, do V de Vingança. Esse cara, ele luta contra um poder totalitário de uma cidade toda corrompida. Tudo bem, tudo bem, eu sei que o motivo dele é nobre, mas nem tão nobre assim são seus atos, né? Raspar a cabeça de alguém, deixar ela presa, seria um ato nobre? Ou explodir ali um monumento do governo? Bom, isso aí eu acho que, bom... Como não existe censura no nosso país, a gente pode falar o que quiser. Eu acho que o V de Vingança, é... Talvez seja melhor eu ficar quieto, né? E eu fecho com ele. Rorschach, de Watman. Lembrando que lá no hqs.café.com.br, nós temos essa mesma lista com cinco anti-heróis. Acessa lá, hein? O Rorschach é um vigilante mascarado. E nós descobrimos um pouco sobre a infância dele no decorrer da história. Quem assistiu o filme, descobre no decorrer do filme. E digamos que o Rorschach é uma espécie de justiceiro. Ele faz o que for necessário, e não se corrompe, nem ante o Armagedon. É impossível você ficar indiferente ao personagem. Ou você gosta muito dele, ou você não gosta. E vamos falar a verdade. O diário de Rorschach é uma coisa magnífica. Rorschach é uma coisa magnífica. E agora... Obrigado.